Estamos de volta, né? Nosso esporte na TV. E aí mudamos nosso time, né? Nosso time estava ganhando, mas vamos botar sangue novo aí, vamos reforçar para continuar ganhando. Estou recebendo aqui o Jean Lucas, que eu acho que é a primeira vez no programa, Jean? Não, já vi outras vezes. Já vi outras vezes? Sim. Que legal. E esse rapazinho ali é novo aí, faz tempo que eu não vi ele esse ano aqui. Tudo bem? Tudo bem, consegui finalmente ver o segundo programa, com muita saudade de ver. É, então tá. E continua ainda, tem treinador ainda na cidade de ginástica, pra gente de natação? Tem, tem um aí que é mais ou menos, tá aí. Não, não. Então tá bom. E aí, como é que tá os preparativos para essa competição que já acontece agora? Eu vi que dois pupilos estão aí pronto pra... A agulizadinha que vem agora, a agulizadinha que vai pro sul brasileiro. Então, uma competição muito forte pra eles. É uma competição muito... Alguns é a competição mais competitiva, mais forte que vão participar esse ano, né? Então, o Brasil está andando muito bem. Já está andando muito bem. Temos expectativa de alguns conseguirem índice pra brasileiro. Tomara que venha o índice, né? Então, tudo indica ser uma ótima competição. Temos com seis atletas a princípio. Então, a agulizadinha é bem boa pra ele. Muito bem. O Jean-Lucas tá aí, disse que já tinha estado outra vez. O Jean-Lucas, quanto tempo tu nada na cidade de ginástica? É, acho que esse ano completou três anos. Três anos? Uhum. Eu vou te perguntar uma coisa. Tu pratica outro esporte ainda na natação? Não. Não. Porque eu achei que nas veias aí corria o ciclismo. Porque tio, mãe, eram do ciclismo ou não? Ou eu estou enganado? São. São do ciclismo? Então, o ciclismo chegou a ver eles a ter prova. Eu achei, por isso que eu achei que no sangue aí corria o ciclismo. Ele nunca participou de prova de ciclismo. Eu já participei, mas eu era bem pequenininha. Era bem pequeno. Mas já viu a mãe participar? A mãe não. Não chegou a ver. Mas já viu a história de quem ela participava. Sim. É? E ela tem medalha, tropeio pra mostrar, pra comprovar mesmo que ela participava ou não? Ela não me mostrou. Ela não me mostrou. E o tio? E o tio continua? Sim. Esse continua? Nunca disse assim, Jean-Lucas tem que vir pra seguir o sangue da família no ciclismo? Não? Não. Eu acho que ele mais apoia de fazer esporte. Tipo, ele não liga pra qualquer forma. E a natação tu gosta de fazer? Gosto. Então já tá há três anos. Vai também no Subo Azeiro? Vou. Tá preparado? É o momento? Sim. Já mostrou medalha aqui? Já prometeu medalha? Já trouxe medalha ou ainda não mostrou? Eu acho que já. Já acho que já? Acho que já. Mas vamos reforçar então, né? Primeira medalha que tu ganhar lá, tem que trazer aqui. Aqui é tão bom e ficou tão assim famoso o pessoal vim e que teve uma nossa telespectadora que me mandou uma mensagem seguinte pra mim me recuperar e voltar ao programa pra mostrar a vitória. E realmente, então, eu fiquei muito satisfeito que ela me disse isso. Aqui era o Santuário das Vitórias. Então eu tô aqui de volta. Então isso pra mim é muito bom. É a nossa... Eu até vou ter que chamar a atenção dela aí porque não tá entrando aí, não tô vendo aí. Hoje as mensagens aqui, queria mostrar as fotos, né? Do Marcelo. Pra eles se verem se ele tá bonito ou não na internet, né? Então hoje a Cidão mostrou, mas já sei que tem a Andressa, né? Andressa já tirou umas fotos, já tá fazendo o papel dela na aplicação, já colocou, já estão rodando nas mídias sociais, né? Como é que tá a mudança? A gente sabe sempre o departamento de um ano pra outro, perde alguns atletas, veio, mas parece que a categoria, as categorias iniciantes é o que tá mais forte esse ano, mais gente nova chegando. Em termos, a equipe tá com um número bem legal de 38 atletas, que a gente nunca chegou a ter esse expoente de número, assim, que é algo muito interessante, assim, porque, como foi dito, eu acho que é no outro bloco, sai atletas, entra atleta. A gente tem que esperar tentar manter o 30, 32, estamos com 38. Uma equipe muito boa, assim, tá bem distribuída na nossa pior categoria, a categoria juvenil, que temos apenas dois atletas, dois atletas. Infantilmo também ainda tá muito forte, a parte mais forte é o Merim e Petiz, e alguns Petiz subindo pra Infantil, então, então, tá ali naquela partezinha que começa a fazer a renovação da equipe aos poucos, né? Se tu manter, como tu disse, a categoria Merim e Petiz bem fomentada, ela tende a ir se passando por um... Esse ano ela tá começando naquela categoria, mas no ano que vem, tu vai ter uma categoria mais forte pra competir, inclusive, né? Sim, até a questão de, por exemplo, tu ter o teu atleta formado, né? Porque é difícil de pegar um burrito de 16, 17 anos pronto pra nadar já. Então, com, entre aspas, gigante, o primeiro ano jogado fora, porque ele tem que ser adaptado a todo treinamento. Vai ter altos rendimentos. Agora, tu ter com um atleta que, desde os 10 anos, vem se adaptando a todo treinamento... Ele vai ter a base, né? Vai ter a base também, porque vai ser uma adaptação muito mais fácil e um desempenho muito maior. Por exemplo, até os 16 anos, vai ter um desempenho bom daqui a uns dois anos, três, talvez. Então, a gente já tem uma categoria que vem forte pra poder ser competitiva, né? E pro técnico é bom, né? Quando ele vê aí tudo é... Alguns atletas já passaram, começaram contigo e hoje estão rodando o mundo aí... Quer dizer, de repente pode vir até com um adversário, mas é bom porque... É bom assim, a gente recomenta muito a natação. A gente sempre foi muito... Se a gente um clube de fundamentos, de base, né? A gente não consegue ser um clube competitivo na parte profissional da natação. A gente não consegue pagar atletas. É a realidade do clube. Então, é muito legal tu ver esse crescimento que eles têm até no Vamburgo com uma potência em natação, falando em geral, no Vamburgo. Temos atletas muito bons na parte fundo, como o Eduardo Reis, o Dólio, falando do Ponte. Tudo seria de novo Vamburgo. Até o próprio Gabriel Cury, que tá aposentado agora. Que talvez participe do Sul Brasileiro com a gente. Então, é legal tu ver esse crescimento. E aí, naquela, o irmão dela, os seguintes estão aqui, que são lá da Tafebari também. Isso é o Lucas e a Jéssica. Que é uma categoria que são atletas que vêm há muito tempo na ginástica. São quase, vamos dizer, patrimônio na ginástica. E como eles conseguiram crescer, né? Então, eu acho muito legal ver esse foco que a ginástica tá tendo. Com categorias Mirim e Petis. E com aos poucos, a gente consegue qualificar uma equipe forte. Isso não é do dia pra noite que eu consegui fazer, né? Então, quando tu começar a mostrar resultados, a equipe consegue ter uma resposta melhor. Até do clube, até do próprio Vamburgo em geral e tudo, né? E pra essa competição agora que nós teremos aí, nos próximos dias, a Inglutiva que tá aí nos atletas aí, que conhece mais ou menos a qualidade dos adversários. Ah, dá pra chegar lá e competir de igual pra igual? Ou vai com um patinho feio, assim? É que assim, a ginástica, ela nunca, digamos, ela foi uma potência com uma equipe, digamos, em número. Por exemplo, na competição brasileira, uma pontuação vai de uma primeira a décimo. Nós temos que ter volumes. A gente vai com cem, a gente não consegue competir com uma equipe que vai com sessenta, por exemplo, é algo inviável. A gente sempre teve destaques individuais. Muitos campeões sub-brasileiros. Então, a ginástica vai com destaques em campeões sub-brasileiros. Tendo como, ano passado, vamos notar os mais velhos, a competição mais competitiva, que é o Open em Santa Catarina, que não tem nível de idade, tínhamos uma guria que ficou quarta em todo o sul do sul do Brasil, que foi a Jéssica, que perdeu o segundo por seis centésimos. Então, são detalhes. A ginástica, a gente vai com uma potência em atletas individuais. A gente vai pra conseguir o nosso medalha, nossos destaques individuais e uma potência em termos de equipe no estado. Por exemplo, a gente conseguiu ano passado no estado. Por isso, até no Rio Grande do Sul tem aquela competição no interior do estado de Porto Alegre. No interior até pra... Porque são clubes menores, entre aspas, mas que não são mais tão menores. Porque nós temos a ginástica, que estão quase com 40 atletas, que é um número exponencial. Temos o recreio, por exemplo, que está com 190 federais, uma coisa assim, um mundo muito grande, que é de Caxias. Então, o interior está crescendo de novo. Mas, claro, competir contra o Porto Alegre é muito difícil, né? Eu agradeço a presença do Ezequiel, do Jean Lucas. Marcelo, espero que tu venha mais vezes aqui também participar do programa. Estarei à disposição. Andressa sabe, sempre a primeira segunda-feira do mês. Então, temos esse encontro para cada. Mas, quando precisar de outro espaço, até vamos, talvez, para divulgar um pouquinho mais do meio frango aí, que vai acontecer em 14 de abril, mais perto na semana. Aquela, vamos dar uma intensificada aí. Agradecendo a presença de vocês. Agradecendo o carinho que vocês vão receber em casa. Principalmente eu que estava fora, já com saudade de todo mundo, né? E vou estar aqui agora, mais seguido. Não todos os dias, mas mais seguido aí. Provavelmente, a gente vai estar de volta. Agradeço o carinho. E eu deixo o convite. Permaneça com a programação da Vale TV. Uma boa noite a todos.